A estação das flores é linda e por isso no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 5 dicas de atividade para fazer com a educação infantil. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Josiane Lara e eu sempre trago dicas de atividade para a educação infantil e hoje não é diferente. Hoje é sobre a estação das flores, sobre a primavera, essa estação linda e colorida. Então vamos partir das cores para fazer as atividades. Na primeira atividade nós vamos usar dobradura de papel. Então nós vamos pegar papéis coloridos, no caso eu peguei um rosinha aqui, quadrado 5 por 5. E como que a gente vai fazer? Deixa eu mostrar para vocês. Nós vamos pegar esse quadradinho aqui e vamos dobrar um por cima do outro. Tá? Assim. Tá vendo? Aí o cantinho nós puxamos aqui e esse outro cantinho também. E aqui tem uma florzinha. Nós vamos fazer vários. E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos colar aqui no papel. Mas antes é interessante a gente fazer uma estrutura como se fosse a parte da flor, né? Para a gente poder colar ela aqui. Aí ele vai ficar assim, ó. Já tem umas florzinhas aqui que você pode utilizar outras cores também. Além disso, nós podemos fazer uma borboleta com essa mesma dobradura. Olha que interessante. Eu já fiz a dobradura aqui e eu vou colar também aqui do ladinho. E aqui no meio eu posso fazer a partezinha da borboleta. E o resultado vai ficar assim. Olha só, gente. Aqui eu coloquei uma graminha, né? Aqui nós temos as florzinhas, rosinhas, mas pode ser outras cores. E na mesma dobradura eu fiz uma borboleta. E aqui você pode fazer pontilhadinhos no percurso que a borboleta está fazendo nesse papel. Então olha que interessante, que atividade bonita para fazer com as crianças no início da primavera. Atividade número 2. Essa daqui nós vamos pegar um rolinho de papel higiênico e recortar vários filetinhos aqui pela metade, olha. Corta aqui, aqui ó, nesse jeito aqui. Vamos fazer ele inteiro até mais ou menos a metade. Olha só, ficou assim, gente. Aí nós vamos entortar para ficar bem nesse formato mesmo. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma tinta guache e pintar aqui, passar bastante cor. Pode ser verde, amarelo, a cor que vocês quiserem. E a atividade é a criança fazer assim, que vai ficar como se fosse um carimbo mesmo, sabe? E aí podemos utilizar um amarelinho para fazer o miolo dessa florzinha. Para terminar, nós podemos puxar de onde começa essa florzinha e fazer algumas folhas. Lembrando que dá para usar qualquer cor, olha só como que ficou o meu rolinho, né? Ele ficou vermelho, mas dá para usar qualquer cor. E o resultado ficou assim, duas flores desse formato aqui. Então a criança pode usar a criatividade dela para fazer a cor que ela quiser. No final vamos utilizar outros recursos como canetinha e lápis também, pode ser o giz de cera. Dá para fazer também nuvens, mas o ideal é que use bastante cor, porque a primavera é colorida. O que você achou dessa atividade? Coloca aqui nos comentários. Próxima dica tem a ver com o vídeo passado, que era sobre o dia da árvore. No dia da árvore a gente criou um dedoche sobre a árvore, um dedoche de árvore, para fazer um teatro. E nós podemos fazer a mesma coisa, nós vamos precisar de um filetinho marronzinho aqui, mais ou menos de 3 centímetros. E a gente vai dobrar e colar as laterais. Depois de colado, nós podemos fazer uma flor. Aqui é a minha florzinha que eu fiz em EVA. Perceba aqui, está super simples, né? E aí nós colamos a flor aqui nesse dedoche. E aí o resultado vai ficar assim. Dá para até colocar uma carinha feliz, ó. Fica um dedoche juntando o carvorezinho que eu fiz na semana passada. Olha só, podemos fazer um teatrinho. Dá para fazer outros personagens também. Olha que legal! Próxima atividade nós vamos precisar caixa de ovo. Dessas aqui. Aí nós vamos precisar de 4, no mínimo, né? Mas podemos usar todas. Cada um dessa parte, cada partezinha dessa, nós vamos pintar de uma cor diferente. Então, nós podemos utilizar a tinta guache e pedir para que as crianças pintem cada uma delas. Depois de pintado, vai ficar assim. Olha, fiz essas cores, mas cada um escolhe a cor que quiser. E aí nós pegamos papéis e desenhamos flores e colamos aqui, ó, em palitinhos. Olha só, eu fiz uma vermelha, uma branquinha, uma azul e também uma rosa. Antes que vocês me perguntem, eu não tenho molde, eu mesmo desenhei. Estão percebendo que não está tão perfeitinho, né? Então, eu mesmo desenhei. Aí, o que a criança vai fazer? Ela vai pegar aqui, vai observar a flor azul, onde que ela deve colocar? Na parte azul. Então, ela vai adicionar aqui a amarela. Onde ela vai colocar? No amarelo. Então, veja que essa atividade, ela ajuda a criança a observar e a classificar as cores também. A branquinha no branco e, por último, a vermelha no vermelhinho aqui, tá? Então, olha só, vai ficar desse jeitinho a atividade. Você pode fazer um jardim com as crianças. Olha que interessante. Cada criança utilizando as cores que gosta e fica um trabalhinho muito legal, muito caprichado, que usa coordenação motora e ainda usa o raciocínio lógico para fazer conforme as cores aqui. A próxima atividade, também vamos utilizar caixinha. Só que a última, nós pintamos a parte de fora. Agora, nós vamos pintar a parte de dentro. O que nós vamos fazer? Uma flor. Cada criança pode fazer a sua. O legal é a gente recortar essa parte de fora aqui, deixar somente a parte interna para ficar mais bonito, mais arredondadinho, já que vai ser uma florzinha que nós vamos fazer. Essa partezinha do meio, nós vamos pintar o miolo da flor de amarelo e o restante de uma cor preferida da criança. Então, no caso, eu vou pintar esse miolo de amarelo e o restante com essa cor aqui. Vamos ver como é que vai ficar? Então, depois de pintado, ele vai ficar assim. Como eu disse, eu escolhi essa cor, mas cada criança escolhe uma. E aí, nós podemos pegar um palito de sorvete, encapar de verde e colar na parte de trás, que vai formar também a nossa florzinha. Olha só. Eu colei com a cola quente e a florzinha fica assim, uma flor grande. Isso daqui serve até para a lembrança da primavera e as crianças podem fazer um jardinzinho, como eu falei. Então, o que fazer na primavera? Olha as dicas que eu trouxe para vocês. A primeira atividade que eu mostrei é com colagem de papel e dobradura. Então, eu fiz uma borboletinha e também algumas flores. Também mostrei para vocês que nós podemos fazer um dedoche de florzinha para fazer uma brincadeira com as crianças. Também mostrei para vocês que, através de um rolinho cortado, nós podemos fazer flores com as crianças de uma forma divertida, usando a coordenação motora fina. Também mostrei para vocês que nós podemos fazer um jardim de flores, pintando essa parte, a base, e a criança tendo que associar as cores. E, por último, eu mostrei um outro tipo de flor, utilizando, olha só, essa parte aqui, está feita esse jardinzinho, essa mesma parte interna, dá para fazer uma flor. Então, como vocês viram, dá para fazer muita atividade. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas para a primavera. Se vocês fizeram essas atividades em casa, me marca lá no Instagram, que eu quero muito ver. E agora, o próximo passo é se inscrever no canal para receber duas vezes por semana conteúdo gratuito, de qualidade, para você aprimorar as suas aulas. Muito obrigada por tudo, um beijo e até mais! E agora, o próximo passo é se inscrever no canal.